Música E ai galera, tudo bem? É, hoje, hoje não, ontem, ontem aconteceu uma coisa comigo que eu queria compartilhar no vídeo, né? Segundo vídeo, vamos falar de coisa boa, vamos falar de TechPix Cara, ontem teve aula, né? Eu tava querendo fazer, já começar umas filmagens assim dentro do carro, né? Pra ver como é que era e tal, assim, tipo um vlog assim dentro do carro, pá, mostrando a cidade, essas coisas Aí é isso que então eu gravo, levo o celular, vou de carro pra faculdade, levo, sei lá, gravo, essas coisas, né? De faculdade, não, de vlog, né? Aí, aí beleza, eu tive minha aula normal, beleza, aula lá, ah, como é que faz a formação, como é que faz não sei o que no TCC Ó, esse aqui tá errado, não é ponto, é a linha, não sei o que Até então é tudo bem, né? Tá corrigindo meu TCC, eu usei o de português Aí, quando penso que não, a aula tá acabando, vai ter prova do Enem naquela faculdade lá, então, na minha faculdade, então, beleza É umas 10h30, a gente turma lá, né? Se despediu, eram só três alunos lá, com um professor, com um coordenador e um cara lá que foi apresentar, né? Esqueci o nome dele Aí, tudo bem Tá acabando a aula, todo mundo já tá guardando material O que que eu decido fazer? Colocar o celular pra carregar Esse celular aí que você, que, que você não está vendo, mas que eu estou gravando o vídeo Eu coloco ele pra carregar lá na parede, lá, né? Na tomada Porque ainda tá rolando alguma coisa Deixa eu carregar um pouquinho só, né? Beleza Aí, só 10 minutinhos ali Né? Ainda ninguém foi embora Ainda fome embora Todo mundo junto, assim Sai do laboratório, eu falei Vamos? Vamos E o celular? Onde está o celular? Ficou na sala A gente foi junto, embora Dei uma carona lá pros meus amigos lá pra ir lá pro, pro, pro eixo, né? Pra eles não iam de pé Aí, eu fui pra casa Passou uma hora, passou duas horas Cadê meu celular? Não sei Tchou, cadê, cadê meu celular? Tá no bolso? Não tá no bolso Tá na mochila? Não tá na mochila Tá no carro? Não tá no carro Deixa eu ligar pra ele, né? Aqui do fixo Não atende Toca, toca Ninguém atende Cadê meu celular? Puta que pariu Esqueci na faculdade O meu celular lindo Olha só Aquele que você Ficou dois meses Juntando dinheiro pra comprar Sabe? Meu S4 Putz Putz Aí, beleza Na hora Eu entrei em desespero Entrei em desespero Caralho, mãe Perdi meu celular, velho E na hora eu ia sair com minha namorada ali A gente marcou de ir na padaria Eu Caralho, não vai dar pra eu Eu vou ter que ir ali rapidão Liga pra ela Sei lá E fala que eu vazei Eu fui varado no carro, velho Fui varado, velho Eu peguei assim Eu taquei o Como é que é o nome? O GPS lá Quando dava a rada Ele pipipipipi Eu diminuía assim Depois eu mandava Caralho, meu celular Foi Eu nunca cheguei tão rápido na faculdade Como esse sábado Agora que se passou Putz Eu cheguei em 15 minutos, sabe? 40 quilômetros Caralho Sei lá Aí beleza Tinha uma moça lá da limpeza Que eu conhecia ela No portão lá da faculdade Fechado porque o Enem Eu saio correndo O povo já começou a me olhar assim Caralho, mais um atrasado pro Enem Esses bichos é idiotas demais, sabe? Enem, bandia atrasado, não sei o que Aí começa a se olhar pra mim Moça, eu não sou desses negócios do Enem, não sei o que Eu sou da faculdade Pá, perdi meu celular Tá no laboratório do meio, não sei o que Beleza Ela foi lá Foi lá ver, conversou comigo Pegou a comida dela lá Que ela comprou um cachorro quente, uma coicinha E foi lá falar com os caras lá Aí Quando pensa que não, ela volta Fala, pergunta no laboratório Tá, tá no laboratório do meio, não sei o que Aí beleza Ela tá procurando lá Ela tá procurando lá Alertou os outros Outra pessoa ali da forte mesmo Da faculdade Aí quando pensa Não, vê um cara lá do Enem Não tem nada a ver com ele O cara do Enem vem Chega ali E aí cara, que é o problema aí, não sei o que Não, eu não sou aluno do Enem não, não sei o que Eu vim fazer prova não Eu sou aluno da faculdade Perdi meu celular Esqueci meu celular aí Por favor, não tem como entrar Não sei o que Não, não tem como entrar não Fiz, tá atrasado Eu não sou, eu sou aluno da faculdade Meu senhor, sabe aquele Aluno Eu vim de, de, de Porra, eu vim com uma camisa Normal assim Um tal, chinelão Descalço Não vou fazer prova de Enem porra nenhuma Eu tô no oitavo semestre Quero saber de Enem Aí pá Aí ele Só reclama Não, fica aqui Quarenta e oito horas aqui Direto, não sei o que Precisa o moleque Chegar atrasado Reclamando assim da vida dele Tipo, ah porra Quem fez tua vida foi tu Não fui eu Reclamar, reclama Reclama Faz alguma coisa pra mudar, né Não, reclama Reclama é mais fácil Ele foi lá Aí chama lá A responsável, né No momento Pra forte, por favor Aí quando pensa Que não vem A moça chamada Roberta Eu só sei que ela é do Lá parte do direito Deve ser coordenadora de direito Lá do curso de direito Aí beleza Eu falo com ela Não, sou estudante Do oitavo De sistemas Fá Faculdade Tive aula com o Cauê Aí Esqueci meu celular Aí ela Não, vou ver o que eu posso fazer aqui Pô, mas Pô, tutora vem E pergunta o que que tá acontecendo Pô, tô começando Pô, já era meu celular Já era, já era meu celular Perdi meu celular, né Aí beleza Eu vou 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 Aí enquanto isso Eu tô conversando com Um rapaz ali Que tava do lado de fora No portão Uma moça lá Que tava do lado de fora Não sei o que Aí volta a mulher da limpeza A gente não achou nada Que segunda-feira Que se achar Você me procura E a gente vê Ah, beleza Então, né Já que é assim Voltei pra casa Com os rabos Aliás Com o rabo entre as pernas E tal Beleza Quando eu Chego em casinha Abro o portão ali Deixa eu dar uma Aqui pra estacionar o carro Pá O telefone toca Minha mãe atende Tchiriri Tchiriri Acharam o seu celular Tchiriri É o puta que pariu Mas, meu Deus Mas que dificuldade é essa Eu tava ali Voltei Já voltei Ah, meu Deus Não aguentei É, beleza Deixa o carro lá Parado lá Vamos lá ver o que quer Era minha namorada Me ligando Olha, você pode Chegar lá até 5 horas Que você tem Seu celular de volta Não sei o que Eu não Já voltei lá Já fui Já voltei Já era a terceira vez Terceira vez Que eu vou pra faculdade No mesmo dia Puta Eu não quero Não, eu não quero Não faço Na segunda, né Não quero Não faço isso comigo Aí, ó Tô desanimado Eu vou na sua casa Não, então vem Vamos comer um pão Com geleia De mexerica Sei lá Com um negocinho Ah, beleza Então a gente foi Aí ela ficou A gente convenceu um pouco Que ela Ela viu lá Que eu tava Meio desanimado Perdi, sei lá Tipo, 1.200 contas Perdi Minha porra Do S4 E beleza Ela falou Não, eu já tive que resolver Um negócio lá No centro de línguas E depois ir para o NB E depois ir para o caralho E voltar para o centro de línguas E não resolver Porra nenhuma Fui à toa De ônibus Fodida No sol quente Eu Porra, então Quer saber Você vai comigo? Vamos lá Agora Vamos lá Agora Neste momento Vamos lá Vamos lá Aí a gente foi A gente foi até em casa Pegou o carro e foi Vazão Mas eu Pensei Pô, vou comprar Uma caixa de bombom Para a Roberta Aquela que achou O meu celular E ela disse Que eu podia pegar Ou segunda Ou até 5h30 Vamos lá Com a Roberta Agora eu cheguei lá O portão estava aberto Deve ter passado Uma hora de prova Abrir o portão Aí eu entrei Sim, né Mas logo na entrada Já começaram a me barrar Opa, opa O que você quer aqui Rapaz O que você quer aqui Não pode entrar Não sei o que Meu estudo aqui Sou filho da puta Eu estudo na minha faculdade Eu não posso entrar Na minha faculdade Filho da puta Aí beleza Aí a Roberta Me viu lá Não, eu estou procurando A Roberta A Roberta me viu lá Não, deixa ele entrar Deixa ele entrar Vem aqui Vem aqui, Tchani Vem aqui Os caras do Enem Eles falam Olhando assim Cara feia pra mim Esses bandes fiscais Idiotas da porra Bande bavar Aí beleza Eu fui Eu entrei lá Na faculdade Estava lá Meu precioso Oh my precious Meu bebê desligadinho Bonitinho Carregadinho Não sei o que Com a Roberta Ô Roberta Eu te amo Roberta Ai meu bem Olha só Olha só Perdi Não sei o que Aí ela falou Mas estava no laboratório Um Seu imbecil Seu idiota Estava no laboratório Mas como Eu achei que eu estava no laboratório Eu não sei nem que laboratório eu estava Estou falando no laboratório No meio que é o dois Eu estava no um E lá A gente procurando Que nem idiota Ela não falou isso Mas Só para Pô Estou no laboratório Foi mal Não sei o que Trouxe até um bombom aqui Para você Eu Pô Ela Pô Não precisava Então Pô Olha só Meu precioso Está aqui Está aqui Estou gravando um vídeo Com ele Porque se eu não tivesse Eu não ia gravar mais vídeos Porra nenhuma Então Só tenho a agradecer A Roberta Porque ela achou Meu celular E não Catou Nem Ninguém catou Até Porque se catasse Eu ia perder Minha informação Aí eu deixo A mensagem Se você achar Um celular Assim Bonito Devolve Devolve Essa porra Se você não quiser Devolver Não devolve Essa porra Fica para tu Beleza Mas pelo amor de Deus Devolve os dados Sabe As informações Vai que tem um trabalho Importante Eu vi Recentemente Um caso Que perderam Um trabalho De TCC Lá em Fortaleza O bicho ficou doido Perdeu na mochila Mas conseguiu achar Perdeu Perdeu Saiu roubado Ou então Devolve Manda por e-mail Não quer devolver O cartão de memória 32GB 28.000GB Devolve Essa desgraça Manda por e-mail O que você vê Pô Isso aqui deve ser importante Tem o e-mail dele Vamos mandar Vamos Sei lá Cria uma conta de Gmail E ir na lan house E manda essa desgraça Não fode a vida 100% Fode 90% Só né Tá Isso aí galera Meu Entre as Desabafo História E eu Conto com vocês No próximo vídeo Até mais Tchau 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 Tchau